Não existe no mundo mulher mais linda que você, não existe mulher que tem um sorriso mais lindo que o seu, não existe uma mulher tão encantadora como você, e não existe também alguém mais forte, meu bem. Que o brilho do seu olhar transmite que vem do seu coração, sei o quanto você é sonhadora, o quanto você é maravilhosa, o quanto você é linda, gostosa e charmosa, e que tem um coração tão belo, quanto tudo isso que eu falei de você até agora. Por isso espero que você abra o seu coração pra mim docemente nas mensagens, e receba de braços abertos, esta minha doce mensagem de amor que eu faço de todo o meu coração, pra você, minha linda princesa, minha joia rara, minha rainha, dona do meu coração. Olha, eu já imaginei muitas vezes como seria a nossa vida juntos. Eu tenho certeza, meu bem, de que nem o mais louco dos sonhos iria se comparar com a realidade de ter você ao meu lado. Eu poderia sonhar, poderia fantasiar, imaginar várias situações que mesmo assim eu acho que não conseguiria conceber a beleza que seria tê-la ao meu lado. Claro, eu ia ficar tudo prosa primeiro, porque você é linda, é uma mulher linda, aliás, linda não te define, porque você além de linda, é fabulosa. E eu não tô falando de aparência não, meu bem, porque de aparência você é uma deusa, uma... Ô meu pai, você é tudo que um homem poderia desejar na vida. É a mulher mais fantástica do mundo. E a vida é curta demais pra gente ficar só fantasiando com as coisas que a gente gostaria de viver ou fazer, não é, meu bem? Por isso, eu digo que eu sou louco por você, meu bem. E que tal se a gente ficar juntinhos e não perder mais nenhum segundo dessa vida perfeita, hein? Que tal essa minha proposta? Minha mulher linda e fabulosa, fantástica, gostosa e maravilhosa. Esse clima gostoso de amor. Ah, meu bem, me deixa louco, me dá uma saúde de leão, sabe? Vontade de te abraçar, um abraço de orção, assim, bem gostoso. É, tá nóis, como eu te amo. Eu já quis, sabe, tanta coisa na vida. No mundo inteiro viajar. É, tudo. Desejei tanta coisa, meu bem. Olha, mas quando você surgiu, eu vi que eu tava perdendo tudo no mundo. Porque sua beleza é contagiante. E aí eu entendi que eu não preciso ter tudo, só preciso ter você porque você já é tudo. Entende? Eu sou louco por você. Você me inebria, me deixa embriagado com essa sua voz delicada, seu jeitinho gostoso, seu sorriso maroto. Às vezes um pouquinho, aquele olhar assim, sabe, 43, um pouquinho safado. Ah, mas eu amo. Eu amo tanto você. Seu corpo perfeito, seu cabelo, seu jeitinho de andar, de se vestir. Poxa vida, como você é gata, meu amor. Você é tudo o que eu quero na vida. Tudo o que eu quero no mundo, tudo é você. Você sabe, meu bem, como me fazer feliz. E olha, eu realmente, eu me sinto, sei lá, você roubou meu coração, querida. Você roubou. Vou ligar pra polícia, viu? Vai te denunciar porque você roubou meu coração. É. E agora vai ter que cuidar do meu coração e de mim. Eu te amo, meu bem. E por isso eu te faço essa declaração de amor. Com toda alegria. Espero poder te fazer sorrir com as minhas palavras bobas, meu jeitinho maroto de ser. Se você quiser, meu bem, eu te dou todo o meu amor. Quero te entregar, meu amor, um abraço. Te entregar um beijo. Você aceita, meu amor, o meu carinho pro resto das nossas vidas. Você aceita todo o meu amor por todos os dias. É só você querer, meu bem. E eu prometo que farei você a mulher mais feliz do mundo. A mais linda do mundo você já é, né? Agora, eu sei que você também é feliz. Mas deixa eu tentar aumentar um tiquinho essa felicidade sua, vai. Deixa. Deixa só. Só deixa. E vem comigo, meu bem. Meu anjo que caiu do céu. Sabia que eu tenho um anjo que caiu do céu? É você. É você, meu bem. Eu não tenho dúvidas que eu sei que te amo e eu sei que te quero. Eu tento escrever uma poesia pra te mandar. Aí você me manda uma mensagem de carinho tão gostosa, tão fofa, tão tudo nos comentários do vídeo. E aí eu descubro que nada mais faz sentido somente a alegria de viver e ser amado por você. E olha, eu sei que a origem da beleza, meu bem, eu descobri, sabia? Vem do seu olhar. E é graças a sua existência que eu sei o que é belo na vida, o que é bom, o que é perfeito. Você tem tudo isso e muito mais. E eu não tô exagerando não, meu amor. Quando eu te confesso o quanto eu te amo. A verdade é que quando seu corpo passa pertinho de mim, você... Esse seu perfume, tudo em mim se transforma. Me dá um fogo, assim, uma vontade de... De que você venha, se jogue em cima de mim e escorregue os nossos corpos, assim, coladinhos. E fique no vai e vem, sabe, frenético do amor. A verdade é que eu te amo e te quero. Eu não consigo explicar, meu bem. E eu sei que você também não consegue mais uma coisa, eu sei. Eu só sei que amo você demais. Que quero você demais. Que te acho linda demais. Que eu sou completamente apaixonado por você. Você é o caminho da minha felicidade. E eu quero só fazer parte da sua vida. Pois eu te amo mais do que tudo. Você é minha inspiração, amor. É a inspiração não só dessa declaração, não. Mas de todas as outras declarações de amor que eu já fiz aqui no nosso canal. Por isso, eu estou aqui agora, ansioso. Para que você, sem demora, abra o seu coração para mim. E fala tudo, tudo o que está aí guardado. E se declare, assim como eu me declaro para você. Olha, meu bem, sou viciado em você. Te amo hoje e amanhã sei que irei te amar também. Pois você é meu vício, é o meu paraíso, é o meu tudo. Quem diria, hein? Que eu iria encontrar o amor da minha vida. E o meu grande amor seria você. Te amo tanto, meu bem. Te amo mais do que tudo. Te amo mais do que tudo.